Na Comissão da Economia tivemos há alguns meses o Conselho de Administração dos CTT e perguntados sobre o que é que os CTT faziam, percebemos que a estratégia seguida foi a segunda. Fazer de tudo um pouco. É uma escolha estratégica, podemos discordar dela, pessoalmente discordo dela, não a questionamos. Só que nesse afã acontece que muitas vezes o serviço postal faz tudo ao mesmo tempo e coisas contraditórias. E a iniciativa do LIVRE pergunta-se, em particular, se é legítimo do ponto de vista do interesse comum num país onde reconhecidamente, até pelo Conselho Económico e Social, a questão do vício das chamadas raspadinhas é tão grande, se é legítimo que nos mesmos serviços postais onde as pessoas vão levantar as suas pensões, levantar cheques postais que ainda recebem, pagar contas, ao mesmo tempo tenham não só a disponibilidade, mas muitas vezes o incentivo, quem aqui já foi às estações de Correios, certamente viu, o incentivo por parte dos funcionários a um vício, ou seja, se é compatível com o serviço público que deve ser prestado, o fomento de um vício, que em Portugal, basta comparar com os nossos congéneres, é bastante mais acentuado e mais grave e com um impacto social regressivo sobre os mais pobres nas próprias estações de Correios. Portanto, a iniciativa do LIVRE é muito simples, acabar com essa confusão de funções, concentrar os Correios, apesar da sua estratégia, em nosso entender, demasiado eclética naquilo que é um bem público, respeitar a liberdade das pessoas de poderem comprar raspadinhas onde quiserem, mas sem esse incentivo e sem essa disponibilidade nas estações de um serviço que desde há mais de 500 anos serve o bem público e não vícios privados. Muito obrigado.